Fala rapaziada, hoje quem tá falando aqui é o João Pedro Hoje a gente vai jogar o Roblox aqui, ó, isso aqui Aí agora a gente vai apertar aqui, né Agora aí gente, como que é eu entrar aqui no mapa Eu vou... Eu gra... eu... Despausa aqui, tá? Pera aí gente Pronto aqui gente, aqui Você entra no Roblox, ó Que você tiver, que ainda no Roblox, assiste esse vídeo Aí que acha esse, esse aqui, ó Esse mapa aqui é muito bom Achar, escreve esse nome aqui, tá gente? Escreve esse nome, entendeu? Que você vê essa máscara aqui Você clica, clica nele E aperta bem aqui, entendeu gente? Aperta bem aqui, vou apertar Aí como que eu entrar aqui, ó, eu despausa aqui Agora, ó Vamos ver A gente vai entrar ali no jogo O mapa é o... eu despausa aqui, tá gente? Agora... Pronto Chegou, né? Chegou, né? Só que chegou aqui Ó, aqui é a maçã, tá? Aí você clica na maçã Clica no biscoito Que você vê alguma coisa Aí você pega Clica direito, gente Tá? Clica direito Senão vocês vão fechar o arraio Olha Olha gente Quem encontrar Aqui Olha que eu tô com a chave aqui Entendeu gente? Eu tô com a chave Nem com essa Olha meu canal Eu tô aqui E aqui Porque meu nome é João Pedro Porque não deu pra botar meu nome no meu canal Ele botou o nome do meu pai, tá gente? Não esquece que esse aqui é meu personagem, entendeu? Não esquece, pessoal E aí você vai ver Então, essa é a ótimação. Gente, não esquece que aqui é a vida, tá? Gente, não esquece. Aqui não tem. Todo dia só fica aqui nessa parede. Gente, aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. E aqui é a chave. Aqui é o dinheiro que eu pego. Entendeu? Gente, só que ela não pode. Tá vendo esse gato aqui? Esse gato gordo. Ó, o velho que eu pego aqui. A cozinha é a gente. A cozinha é a gente vai perder a nossa vida aqui. Meu Deus, não pode clicar no gato. Gente, eu vou clicar no gato. Não, eu vou clicar no gato aqui. Não, eu vou clicar no gato aqui. Tá, gente? Não. Aqui é pra alugar pra escutar. Você pode clicar no gato. Não, eu vou clicar no gato. Não, eu vou clicar no gato. E fica a escura que é muito fácil para se deixar. Aqui é só a ilusão, a ilusão, a ilusão, a ilusão, a ilusão, a ilusão, a ilusão. Agora onde foi a ilusão? Opa, pera aí gente, agora não. Eu vou recadar, eu vou recadar, eu vou recadar, eu vou recadar. Opa, pera aí gente, agora não. Isso não é um drill, eu vou recadar. Isso não é um drill. A pera já começou, ilusão, a ilusão, a ilusão, deve ser evidido. Não encase eles, ou você está indo para o outro ou para o outro. Obviamente, os estermos são invadidos e destruídos. Eu repito que isso não é um drill. Fique em casa, proteger a família. Onde estámos, os blocos estão e corretando. Os blocos estão entretenidos e a caixa de caixa de caixa. Atá, eu vou recadar. Se veja ele, você vai recadar. Quando você vê ele, você vai recadar. Se tivésse ele, você vai recadar. Se tivésse ele, você vai recadar. Se tivésse ele, você vai recadar. Agora só esperar ficar de noite Gente, não esqueça Eu não sei ler, mas quem sabe esse meu nome Quem sabe Escreve pra mim Se inscreve no canal Então, você vai ver Gente, só postei Eu vou ficar de 12 minutos. Eu vou ficar de 12 minutos. Eu vou ficar de 12 minutos. Oxe, o cara dormiu? Como assim? O cara dormiu, o cara dormiu, o cara dormiu. O cara dormiu, o cara dormiu. O cara dormiu, o cara dormiu, o cara dormiu. 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 O cara dormiu, o cara dormiu, o cara dormiu. 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 O cara dormiu. Gente, ainda bem, mas olha a minha vida Mano, olha a minha, gente, olha a minha vida aqui Caraca, nossa, quase que eu morro, gente Mentira, Cláudia, não, minha chave está aqui, cara Minha chave está aqui Ok, o Leori quebrou a janela e ele está ali, cara Gente, você escreveu o Leori direito? Só espera um minuto Pronto Aqui agora você vai ver o Leori direito O que fica ali em cima, o Leori vai na frente E aqui lá, olha o cara, esses dois dentro do quadro, olha gente Os dois aqui, olha o Leori, gente, que eu estou falando Você viu o Leori? Gente, vocês vão ver que ele é um robô Vocês vão ver que ele é um robô, entendeu? Vão ver que ele é um robô Vocês vão ver uma coisa nas costas deles Que ele é um robô Olha aí, gente, está vendo aquele amarelinho ali nas costas dele? Olha aí, gente, está vendo? Ele é um boneco Um boneco Gente, não parece o Chuck, né? O Chuck é facinho Pronto Estou ou não, gente Gente, só vou passar aqui quando tiver o porto Pronto Cheguei aqui Agora fechar a porta Pronto Fechei a porta Pega tudo Pega a maçã Não esquece de pegar a maçã Agora pega Tem um, dois, três